Mas que antes de governo, o polícia abandonou a negociante Sira atuando foguetes na comunidade de Liliu para a Baric Sira, mas o negociante Sira continua a violar regras. Também, a operação do Serviço de Informação Polícia, município de Lili, captura suspeito na endrua inicial PMF no NG. Suspeito na endrua, captura a área tacitola e a segunda semana, mais ou menos, do Crujo Balonoraic, horas Timor-Leste. Polícia prende foguetes Sira, não lhe suspeito na endrua na esquadra Dom Alessio, onde submete o processo de identificação, não há possibilidade de se detenho horas rito nulo, horas em rua. Moloca apresenta o primeiro interrogatório e o Tribunal Distrital Lili. Suspeito NG rejeita fanfoguetes da comunidade, minha colega Macaruca Nihén, foguetes da polícia reta minha hora de captura. Asamane para acostar com os pecados. Os mesmos não pisam. Além do su hospital PMF, os faram fatores retunas mais, o sida resta a fim de família para a comunidade. O sida resta a fim de família para a comunidade.